Nos tempos antigos, o mundo era mágico, mas os tempos mudaram. Você é uma guerreira! Bom dia, mãe! Ei, aniversariante! De acordo com as leis de antigamente, você acaba de virar um homem. Ajoelhe-se perante mim. Não, valeu. Eu tenho o presente do seu pai. Seu pai disse isso para dar isso a vocês quando fossem maiores de 16. Não, brinca! É um cajado de bruxo. O papai era um bruxo. O seu pai era um contador. O feitiço traz ele de volta por um dia inteiro. O nosso pai vai voltar. O quê? Voltar, tipo voltar à vida. Isso não é possível. Ah, é sim. Como isso? Eu vou encontrar o papai? Os criadores de Toy Story. Qual o peixe? Os Incríveis. Está ficando difícil de segurar. Ah, só pernas! Que eu me lembro a chupadinha à parte de cima. Ah, e o que foi que eu fiz? Oi. Um dia. Só temos 24 horas para trazer o resto do papai de volta. Então, até lá. Tcharam! Ah, está ótimo, pai. Você está exatamente com eu me lembro. Uma última chance De reunir a família Quem você chamou de caprichosa? Agora! Você é a aventura que está procurando? Você veio para a Taderna Certa! Ah, não. Dois Irmãos, uma jornada fantástica. Talvez a gasolina esteja acabando. Mas aqui diz que o tanque está cheio. Não, isso não funciona. Feitiço para crescer. Se aumentarmos o galão, o combustível que tem dentro aumenta junto. Cotovelos para fora. Eu estou tentando focar. Foca! Foca! O que foi? Ah, desce! Deu certo! O galão está enorme! E a van está enorme! E você... Ah, não. 5 de março nos cinemas. E você...